Agora a gente está chegando aqui em Piccadilly Piccadilly, amor? Saímos de churros Agora vocês vão ver Um lugar Não sei se vocês vão ver agora Mas aqui em Piccadilly é onde tem esse painel Que é famoso No mundo inteiro Então vou mostrar um pouquinho Da praça de Piccadilly Para vocês que estão chegando em Londres Que estão vindo para Londres Olha lá Vocês já viram isso aí, né? Olha dentro do museu, gente Amor Olha lá Olha lá É muito Transformers, né? Aqui a gente está no coração de Londres Que é onde tem esse painel, né? Que é conhecido aí no mundo inteiro Ali é a Regia de Street Para ali é Leicester Square Para onde a gente vai agora Que é onde tem as premieres dos filmes aqui em Londres E de lá a gente vai para Chinatown Mostrar para vocês Agora a gente está indo para... O que é ele, amor? Trocadeiro? Uh... Leicester Square, né? Uh... Mostrar um pouquinho de Leicester Square para vocês Ah, amor, isso é a América Até que dia Fábio Starbucks Starbucks tem toda a esquina aqui Gente, não reparem meu cabelo Tá quente, mas tá um vento danado aqui Então ali na frente a gente mostra mais There we show more, more He is no Mathieu Então aqui é Leicester Square, gente Aqui é a loja da M&M Que eu já mostrei em outros vídeos M&M Store Tudo que vocês imaginarem do M&M tem aí dentro Ali é o Odeon Que é onde é feita a maioria Onde é feita a maioria das premières Onde vem os artistas famosos, né? Então a maioria é feita A maioria não, acho que todas as premières São feitas aqui em Leicester Square Quando tem o lançamento mundial dos filmes Aqui é bem legal, uma praça bem legal Vem muito turista aqui Olha os caracoles Os caracoles Não, não Não, não Não, não Oi, até que enfim a gente pode filmar nós dois, né? Olha onde o Max tá sentado. Eu vou pular em cima dele. Esse é o punimento dele. Pra ele não parar de mexer o sal. Olá, meu vizinho. Te amo, te amo, amor. Te amo. Te amo, te amo muito. Também te amo. Tchau.